Muitas comidas típicas e apresentações musicais marcaram o primeiro dia do Arraiá do Bem da Associação Favos. O evento foi realizado ontem e foi apenas a primeira noite. É, realmente, uma festa bonita, né? Esse é o quarto festa junina que a Favos faz e a arrecadação é para a manutenção da Favos. E você vê o povo de Jatai sempre vem, né? Está lotado e nós estamos muito felizes aí do pessoal estar vindo ajudar a gente. E nós queremos agradecer de coração a imprensa Jatai, a TV Jatai, que tem dado uma cobertura muito grande dos nossos eventos. Muito obrigado a todos vocês, tá? E nós queremos também agradecer de coração a comunidade que está nos prestigiando. O evento está sendo realizado no pátio da associação, que durante o dia serve como estacionamento. Toda a renda desse evento será destinada à cobertura dessa área. É, realmente, nós estamos, vamos fazer uma cobertura aqui nesse pátio para melhorar o estacionamento. E esse dinheiro é para isso, para ajudar a gente na estrutura aqui da Favos e na manutenção do pessoal que vai para Barretos. Na primeira noite, várias apresentações musicais animaram os visitantes. Teve o grupo cultural Coração Caipira. O grupo de forró Bom Balanço. E também o cantor sertanejo Miguel Lucato. Música Sempre a gente participa, a gente faz sempre questão. É, de colaborar, né? Mas com a causa tão justa que a Favos. Então, a gente sempre pode doar um pouquinho. A gente sempre faz questão de vir, ajudar e dar essa força. Promete animar o pessoal aqui também no sábado? Com certeza. Vamos focar aqui os dois dias, na verdade, três dias, né? É, hoje, sabadão e domingo encerramento lá na Feijoada Mix. Quem esteve prestigiando o evento, aprova a iniciativa. É uma festa muito boa, viu? Por ser uma festa beneficente, muita gente ajudando. É muito bom ver que está todo mundo empenhado num ato tão bom, tão perfeito, igual ao combate ao câncer. Muito bom. Você veio lá de São Paulo, lá tem festa tão boa assim? Não, não chega a ser desse jeito, não. Aqui você vê que o pessoal tem um carinho muito grande e o calor humano é muito forte aqui, né? Muito bom. Bom, esse evento é um evento beneficente para a Favos, né? Então, assim, você vindo participar do evento, você está ajudando uma entidade muito bonita aqui da nossa cidade. Ajuda também a colaborar. E prestigia, né? Porque tem muita coisa boa aqui nessa noite, tem as comidas, que está uma delícia, tem os grupos de dança que estão apresentando. E é uma oportunidade de você rever seus amigos. Então, é muito bom estar participando. E você e o seu marido sempre prestigiam esses tipos de eventos beneficentes? Sempre. Sempre que possível a gente gosta de estar participando. Com certeza. Então, viemos visitar a cidade aqui. Estamos aqui há dois dias já e eu tomei conhecimento dessa festa, né? Então, resolvemos visitar e prestigiar esse evento. Acho que é uma forma de estar contribuindo aí. Num momento importante, né? Que a pessoa às vezes passa, de dificuldade, nós estamos aqui contribuindo. E para quem não pôde prestigiar essa primeira noite da festa, não se preocupe. Pois hoje, a partir das 18 horas, tem novamente. Nesse sábado, às 6 horas da tarde, às 18 horas, nós já estamos aqui trabalhando, tá? Pedir o povo de Jatai para comparecer, para nos ajudar. Tudo. Tem até cadeia aqui, você viu? Então, muito importante. Aqui nós temos muitas barraquinhas, você está vendo, né? Está aqui o Rotary Club, né? Que está nos prestigiando. O Lions Club, a comunidade da Ponte de Pedra. A nossa turma de eventos aqui da Favos, que trabalha muito. O pessoal das Bordadeiras, que estão aqui presentes também, com uma barraquinha. Então, a nossa comunidade está presente, sabe? Inclusive, os clubes de serviço, querendo fazer parceria com a Favos. E nós estamos juntos. E nós vamos participar. Eles vêm e nós vamos para eles também, tá bom?